Intercept Downs vão ter de me engolir na Globo. A Globo já não é mais a dona do pedaço. Pelo menos, não de todo ele. A errata lida ontem por William Bonner sobre a informação, errada, de que o Intercept teria afirmado que a fonte dos diálogos não seria um hacker é um sinal disso. A emissora não quer bater de frente com Glenn Greenwald, é evidente. E não quer porque sabe perfeitamente até onde podem ir as revelações contidas nos diálogos vazados. Quem tiver memória vai lembrar que o Intercept chegou a cogitar uma parceira com a Globo para a publicação do seu furo. Agora uma correção. Ontem no Jornal Nacional, nós lembramos que o site Intercept tem divulgado diálogos no Telegram, atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. Nós dissemos que o Intercept afirmou ter recebido os diálogos de fonte anônima e que o site sempre negou que essa fonte fosse um hacker. Ontem mesmo, depois da reportagem do JN, o Intercept enviou para a gente uma nota pedindo que nós publicássemos uma errata. Na nota, o site afirma que a informação que nós publicamos é falsa. O Intercept diz que a edição do JN, abre aspas, informou equivocadamente ao público que negamos que a fonte fosse um hacker. Fecha aspas. E a nota do Intercept acrescenta, abre aspas, nunca negamos porque não comentamos assuntos relacionados à fonte, exatamente como nos garante o princípio de sigilo que consta na Constituição Federal. Fecha aspas. Está feito o esclarecimento pedido pelo site Intercept.